Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, em família. Meu nome é Fernando Hirakawa, sou o quinto dan de judô, formado em Educação Física, com pós-graduação em Gestão de Centros Poliesportivos e Desempenho Esportivo Infanto-Juvenil. Faço parte deste projeto, denominado o Despertar do Sensei, e estaremos falando sobre o judô escolar. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, agradecer aos senseis, a todos que fazem parte dessa equipe. E por falar em judô escolar, nós temos que traçar uma trajetória um pouco antes, para saber quem tem direito à prática esportiva e especificamente o judô. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi editada pela ONU em 1948, no seu artigo 7º, todos são iguais perante a lei e, sem qualquer discriminação, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, mediante este artigo, nós podemos constatar que todos têm direito, todos têm o acesso livre à prática do judô. É claro que nós temos que levar em consideração as limitações de cada um. Falando diretamente em judô escolar, nós sabemos que o judô nas escolas já existem há muito tempo. Não em todas as escolas, é claro, mas em algumas escolas o judô vem sendo disseminado, treinado, de maneira que muitos judôs, que inclusive são faixas pretas hoje, começaram dentro de uma escola. E, para formalizar isto, em 2020, no dia 10 de fevereiro, foi firmado um acordo entre Brasil e Japão. Porque ambos os países tinham a intenção, têm a intenção, de intensificar a prática. Além disso, Brasil e Japão querem estimular a cooperação bilateral nas áreas de medidas antidoping, medicina esportiva e o engajamento de idosos e pessoas com deficiência no esporte. Sendo esta última frase, este último pedacinho que eu li, grifado, de suma importância, o engajamento de idosos e pessoas com deficiência. Nesse acordo firmado, nós podemos constatar a visão do Brasil, de acordo com o senhor Décio, general, que na época era o então secretário especial do esporte do Ministério da Cidadania, que é a visão do Brasil, então, trabalhar para expandir a prática do judô entre as crianças em idade escolar. Acreditamos que o esporte é a melhor ferramenta de transformação da vida humana. Ele forma cidadãos e transforma realidades. Então, esta é a fala do senhor Décio Brasil, que traz para nós a visão do nosso país em relação a esse acordo. Já a visão do Japão, de acordo com o senhor Akira Yamada, que é o embaixador do Japão no Brasil, ele diz o seguinte, abre aspas, entre os muitos esportes, judô é muito importante para a nossa cooperação, porque muitos judôcas japoneses vieram ao Brasil ensinar judô aos brasileiros. E agora, o Brasil é um país forte no judô. Para vocês terem uma ideia, em relação a dados, o Brasil tem 2 milhões, aproximadamente, de praticantes de judô. Isso perfaz 12 vezes mais do que os praticantes no Japão, que é a terra natal do nosso esporte. O governo japonês, continuando aqui a leitura, está cooperando para que o governo brasileiro introduza o judô no currículo das escolas públicas, porque, através do judô, podemos aprender disciplina, respeito. Tem um valor muito educativo. Nós, vocês que são praticantes dessa nobre arte, nós sabemos e reconhecemos que a disciplina, o respeito e também a hierarquia são muito fortes no judô. Eu posso aqui citar, por exemplo, a relação entre o sensei e o seito, que é o aluno. Mas também posso e devo citar a relação entre o senpai e o kohai. Nossa sociedade tem vivido por várias transformações, de maneira que não existe mais esse respeito um para com o outro, com os mais velhos, os mais idosos, independente se é judoca ou não, nós vemos que isso mudou muito. E o judô, ele vem resgatar isto. A disciplina, o respeito para com os seus superiores, para com os seus pais, nós vamos falar disso mais para frente, e o respeito para com o seu próximo também. Então, esta, fechando aspas aqui, na fala do senhor Akiri Amada, embaixador do Japão no Brasil, é a visão do Japão nesse acordo firmado em 2020. Trouxe aqui para vocês a opinião da senadora Leila Barros, que é do Distrito Federal, ela que participou em três Olimpíadas, defendendo o Brasil na seleção de vôlei feminina, ela diz o seguinte, abre aspas, ser uma potência olímpica só será resultado do que fizermos na base. Temos que investir em alto rendimento, sim, mas, acima de tudo, um trabalho linkado com a educação e cultura. Ou seja, tem que começar na escola. As crianças hoje passam muito tempo na escola. As escolas em tempo integral também têm aumentado em número e em quantidade. E faz-se necessário que o judô, falando da nossa modalidade, ele seja praticado na escola. Para vocês terem uma ideia, no Japão as escolas também são em tempo integral, e eles têm que passar por vários esportes, incluindo o judô. Então, na fala da senadora aqui, ela vê como grande importância o trabalho realizado na base, no começo. Então, isso tem que ser feito na escola. O judô na escola versus o judô na academia. Eles são iguais? Podemos fazer do mesmo jeito? Ou eles são diferentes? Vocês acham que nós devemos utilizar o judô de forma igual ou de forma diferente? Na minha concepção, é claro que respeito a opinião dos meus nobres colegas, e nem estou aqui também para esgotar o assunto. Estou aqui apenas para expressar aquilo que tem vivenciado com a prática do judô escolar. Minha resposta é que tanto o judô escolar quanto o judô na academia, nos grandes clubes, eles devem ser praticados da mesma maneira. Vou explicar como. O judô na escola, ele, muitas das vezes, em algumas escolas, o professor vai ter apenas uma vez ou uma aula por semana com aquela turma. Algumas outras escolas colocam duas vezes por semana. Enquanto que na academia, os atletas treinam todos os dias. Às vezes, dois períodos ou até mais. Atividades extra-academia, como treinamento físico. O que eu coloco para isso? Que nós temos que pensar em fazer o mesmo trabalho, mas respeitando o volume, a intensidade. eu posso trabalhar a mesma coisa. Eu, particularmente, Sensei Fernando, trabalho a mesma coisa, mas com uma intensidade mais amena. Não preciso chegar na escola e querer tirar dali um campeão no período que eu estou ali com ele. é claro que a gente vai detectando ao longo do trabalho alunos e alunas que têm um perfil competitivo. Mas eu escrevi aqui que é preciso definir e trabalhar de maneira semelhante à academia na escola, porque o trabalho escolar não pode ser prejudicado por falta de conhecimento e, acima de tudo, a prática exaustiva. nós que somos judocas, quem foi o competidor que está me ouvindo, há de convivir comigo que, para eu moldar a minha técnica, o meu tokoi waza, eu tenho que fazer vários uticomes. Então, a prática vai me deixando cada vez mais próximo do automático. O corpo vai respondendo automaticamente. Dito isto, para nós, o judô escolar exige a mesma atenção direcionada ao judô nas academias. Sendo assim, as saudações, o cumprimento, eles são de suma importância no ambiente da escola. O praticante de judô, na escola, ele se tornará diferenciado. Eu dou aula em uma escola onde o tatame é montado próximo à quadra. Então, as crianças que não estão fazendo, não estão participando do judô, eles passam por ali ou para ir à quadra ou para fazer uma outra atividade. E, em uma das aulas, eu estava no dojo e dei a voz de comando. No que um aluno estava passando lá fora do tatame, ele ouviu essa essa voz de comando, parou, fez o jokuritos e cumprimentou junto com os alunos. Eu achei isso muito importante. Isso se torna um diferencial do aluno que é praticante de judô no ambiente escolar. Uma outra questão importante que eu observo muito, inclusive nas competições que nós temos participado, é a responsabilidade com o judogi. O judogi não é um mero uniforme para que eu pratique o judô, para vocês terem uma ideia. Existe uma concepção que eu achei muito interessante e quero aqui compartilhar com vocês, que o meu judogi serve para o meu parceiro. O meu judogi vai ser o aparato para que o meu parceiro faça o seu kumikata, a sua pegada. Então, eu tenho que tomar conta, eu tenho que ter responsabilidade com o meu judogi e eu ensino na escola e também na academia as crianças a dobrarem o judogi. Como que se faz para dobrar a calça, como que faz para dobrar o casaco, como que faz para guardar os dois juntos, passar a faixa em volta dele para que fique organizado. E vocês sabem melhor do que eu que se eu souber dobrar o judogi, eu não vou ter dificuldade sem dobrar o meu uniforme da escola, em dobrar o meu pijama, ao acordar, trocar de roupa, eu não vou ter dificuldade com isso. Então, eu vou conseguir levar para fora a responsabilidade que eu tenho com o meu uniforme do judô. Tá bom? Importantíssimo também nós frisarmos o relacionamento interpessoal entre os colegas praticantes de judô e principalmente com aqueles que não praticam judô. Eu sempre friso bem nas minhas aulas e acredito que os senhores também, as senhoras também falam isso. O judô não é para ser utilizado fora do dojo. porque eu tenho que ter um cuidado muito grande a relação, a educação, a honestidade, a reciprocidade com os meus colegas de sala. Digo isso em ambiente escolar. Eu não posso abusar porque sou judoca, porque sou portador de uma faixa azul, de uma faixa amarela e muito menos de uma faixa preta. Então, esse relacionamento é muito importante. O outro item de sua importância é o relacionamento desse praticante com os seus professores e professoras de classe. Eu não posso achar que tenho que trabalhar em cima disso, que um judoca não é melhor do que ninguém por fazer judô. Um praticante de judô não pode se achar acima dos seus colegas e muito menos pode desrespeitar os seus professores. Eu trabalho nisso muito. E não adianta, eu digo para eles, não adianta você responder Hai Sensei na academia, na escola, no dojo, mas você não respeita os seus pais, você não respeita os seus irmãos mais velhos, você não respeita os professores na escola, você não respeita as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Então, isso é muito importante. E para fechar esse assunto, o relacionamento com os familiares, ou seja, fora do ambiente escolar. Como esse aluno seu que faz, que pratica, que treina judô com você na escola por muitas vezes, uma vez por semana, como ele se comporta junto com seus pais, com seus avós, primos, tios? Como tem sido o comportamento desse aluno? Eu pedi que nós devemos fazer aí uma análise e, se não tiver de acordo, nós temos que corrigir esse aluno, ensinar esse aluno que um judoka não é aquele que ostenta uma medalha no seu peito, mas é aquele que sabe se comportar dentro do dojo com o judogi, mas também fora do dojo. Então, é muito importante e, principalmente, relacionado com os seus familiares. O judô escolar, o que eu vou ensinar para esse, para essa, essa classe judô escolar? Para mim, se você ensinar os fundamentos, o kihon, em japonês, kihon, base, fundamento, e, através de muita prática, você, com certeza, se esse aluno vier a dar andamento, a continuidade em uma outra academia, em outro clube, com perfil de competidor, ou, mesmo por gostar, se ele tiver um bom fundamento, ele, com certeza, vai chegar muito longe. Então, pense nisso, ensine fundamentos. Como ensinar esses fundamentos? os fundamentos. Previamente, eu coloquei aqui, que existe a necessidade de se trabalhar o fortalecimento dos grupos musculares. No caso nosso, do judô, todos os grupos musculares. Nós sabemos que o nosso corpo, ele trabalha integralmente no judô. Eu não vou trabalhar somente o bíceps, não vou trabalhar somente os quadríceps, os músculos das costas, eu vou trabalhar toda a musculatura do corpo. Sendo assim, nós vamos utilizar de exercícios de, primeiro, eu coloquei como rastejamentos, que são eles, o jacaré, o camarão, o camarão ao contrário, e também o camarão lateral. São exercícios que você trabalha no solo. Então, toda criança, todo adolescente, independente da idade, ele pode fazer. Não tem impacto, não tem contato. Então, são exercícios que vão fortalecer o seu corpo e, principalmente, vão lhe preparar depois para que você esteja apto ao treinamento no neoazar, no solo, o jacaré, o camarão, o camarão ao contrário, e também, o camarão lateral. Então, os nomes em português são esses, para que fique mais fácil. Mas o jacaré, em japonês, é o ani, o camarão é o ebi, o camarão ao contrário, o japonês fala gyaku ebi, e o camarão lateral é o yoko ebi. Você vai trabalhar musculatura do abdômen, das costas, e vai promover um fortalecimento geral do corpo da criança. e digo isto porque crianças que treinam e, comparados a crianças que não têm essa vivência, eles têm uma diferença, têm um gap muito grande que é visível para o professor. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo mostrando esses exercícios. para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles vão adquirindo habilidade e vão conseguir fazer o camarão lateral também, né? Trabalhar ambos os lados, miguinho e ridare, para que tenha aí um desenvolvimento geral. A próxima grade de exercícios são os exercícios de locomoção. Eu coloquei como a imitação de animais, tá? Então, por exemplo, imitação do camelo, a imitação do caranguejo, do saci, que é pulando com uma das pernas somente, imitação do sapo, do pato e N exercícios você pode fazer. Então, assista nesse próximo vídeo os exercícios de locomoção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês puderam observar. Os exercícios de locomoção. E eu também mostrei a possibilidade de você fazer com um giro, né? Você trabalha frente, para trás, para as laterais, vai auxiliar e muito a criança na questão da lateralidade, na noção de espaço. Tem crianças que... Ele não sabe, por exemplo, que está perto da parede. Às vezes, pode fazer um rolamento e bater na parede. Pode cair em cima do amiguinho. Então, esses exercícios também, né? Não são só eles, mas também vão ajudar nessa questão. Com giro para a direita, com giro para a esquerda. Por exemplo, o saci pererê, que é pulando com uma das pernas, vai ajudar e muito na questão do equilíbrio, né? Nós sabemos que o judô exige muito equilíbrio, tá? O sapo, você vai trabalhar braços e pernas com muita segurança. O pato, você vai exigir um pouco mais, né? Das pernas. Mas a criança, ela vai conseguindo fazer isso aí, tá bom? Então, vocês puderam observar nesse vídeo. Também nós devemos frisar sobre os rolamentos e as quedas. Nós temos os rolamentos para frente e também os rolamentos para trás. É claro que exige, muitas das vezes, o auxílio do professor, né? Para mostrar, até mesmo ajudar esse aluno a fazer a cambalhota para frente. Porque são exercícios que nós não vemos mais. Antigamente, nós fazíamos na rua. Não era nem no tatame, era na rua, né? Então, hoje em dia, isso mudou muito devido aí à mudança nas concepções de moradia. Eu não tenho mais tempo, não tenho mais segurança para deixar o filho ficar na rua. Antigamente, eu ficava na rua brincando até nove horas da noite. Se deixasse, ficava até mais. Então, a gente adquiriu habilidades na rua. Hoje em dia, não tem mais isso. Então, se faz necessário que o professor, o sensei, ele auxilie essa criança no rolamento para frente e para trás. Coloquei também aqui o exercício da estrela, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é muito importante, né? A criança, ela saber se comportar quando está com a cabeça para baixo. Tem pessoas que não têm, não conseguem fazer isso. E vou dar aqui um exemplo. Se você é projetado, por exemplo, de seoi nage, ou mais para frente, de tomoi nage, você vai fazer um rolamento, às vezes, no ar. Como que você vai se comportar? A primeira reação de uma pessoa que não pratica o judô é apoiar com as mãos. E isso nós sabemos que pode ser muito perigoso. É muito perigoso. Então, as estrelas vão ajudar nesse aspecto. Eu saber trabalhar e saber me comportar estando de cabeça para baixo. Tá bom? E as quedas específicas, os ukemis, né? Que nós vamos tratar logo mais adiante. Então, assista agora esse vídeo em que é mostrado o rolamento para frente, o rolamento para trás e também as estrelas. Então, assista agora esse vídeo em que é mostrado o rolamento para trás e também as estrelas. Muito bem. Vocês viram no vídeo anterior, especificamente em relação à estrela, que eu fiz de duas maneiras. Fiz uma maneira mais simplificada, né? Que é apoiando os dois pés no chão. Coloquei uma mão para o lado. Depois, coloquei a outra mão um pouquinho mais à frente. E lancei as pernas e passei para o outro lado. Depois, fiz uma estrela completa. Quero aqui frisar bem que vocês respeitem a individualidade dos seus alunos. Tem alunos que virão já com habilidades. Às vezes você fala, vamos fazer estrela. Ele já está fazendo. Alguns vão ficar um pouco mais amedrontados. Eu peço que nós trabalhemos isso e vamos levar isso para um nível ou para um departamento em que você vai estimular essa criança ao longo do tempo a fazer. Nós, senseis, professores de judô, nós somos formadores de opinião. Então, nós temos que trabalhar isso, trabalhar muitas das vezes a autoestima dessa criança. Às vezes, é uma criança que não tem apoio, é uma criança que não tem, posso dizer aqui, torcida, né? Entre aspas, dos que estão ao seu lado. Então, são crianças que virão para nós com muitos complexos. E o sensei, ele tem esse privilégio de trabalhar isso com ela. Olha, você vai conseguir. Você vai treinando. Você vai conseguir, né? Utilizar o exemplo, muitas das vezes, daqueles, olha, você vai conseguir fazer que nem um coleguinha. Você vai conseguir executar esse exercício e estimular ele que continue, né? Porque o judô, eu sempre digo para os meus alunos, que o segredo não é você ganhar medalha, o segredo é você continuar, você perseverar, tá bom? Então, sejamos esse agente de ajuda, de incentivador aos nossos pequenos. E continuando ainda nos fundamentos, quero falar sobre saudações, o Rei Ho. Eu tenho observado nas competições, tanto nacionais quanto internacionais, que o cumprimento, a saudação, tanto inicial quanto final, elas têm sido menos pesadas, né? Tem atletas que entram, só dão uma baixada de cabeça e já começam. Então, alguém pode perguntar, mas sensei, a saudação não vai ganhar medalha. Concordo plenamente. Mas nós que prezamos pelo judô de fundamentos, o judô bonito, né? O judô mesmo, na sua essência, nós vamos concluir, chegar à conclusão de que a saudação é o nosso cartão de visitas. O bom judoka, ele é conhecido pela sua saudação. Eu olho para um judoka e, pelo jeito que ele faz o cumprimento, eu já consigo detectar que ele realmente absorveu aquilo que o judô traz para nós, né? Então, a saudação, ela tem que ser ensinada no ambiente escolar com muita prática, né? Tem que insistir muito mesmo, tá bom? Então, outra coisa importante, ponto de suma importância é a postura, né? O bom judoka é aquele que não fica largado. O meu sensei, sensei Kirakawa, que por sinal também é meu pai, ele diz o seguinte, se você encosta na parede, você vai querer sentar. Quem senta quer deitar e quem deita dorme. Então, isso é uma realidade. Nós não podemos deixar isso, que o judô, ele se torne um ambiente comum. Um ambiente onde todos ali se achem, ou um ambiente onde as pessoas pensem que podem fazer o que querem. O judô não é assim. Então, a postura, ela é muito importante. E um outro ponto importante também, em relação ao Kumikata. Não vou falar muito aqui, mas vou apenas frisar das formas de pegada que são muito importantes. Eu costumo dizer para os meus alunos que o Kumikata é o que gera controle, né? Digo para eles assim, o que dirige um carro? O que controla um carro? Eles respondem, é o volante. Então, o Kumikata é como se fosse o volante. É o que gera o controle de todo o aparato. Por exemplo, o volante de um carro não é muito diferente em tamanho de um volante de um caminhão. Agora, um caminhão é muito maior que um carro. Mas o que controla ambos os veículos é o volante. Então, a pegada, ou o Kumikata, seja ele de esquerda ou de direita, ele é muito importante. Então, eu costumo frisar e trabalhar muito bem essa questão do Kumikata com os meus alunos. E coloquei aqui para nós, lembrarmos, o termo correto é o hikite e é o tsurite. Os japoneses usam essa nomenclatura. Nós usamos mão da gola e mão da manga. Talvez para facilitar para o aluno. Mas o japonês usa hikite, que é a mão que puxa. Para nós, é a mão da manga. E tsurite, a mão que pesca, que é a mão da gola. Então, eu vejo como é importante nós explicarmos também dessa maneira. E é uma maneira também do aluno aprender um pouco da língua japonesa. Além da contagem, itini, sanchi, além dos nomes das técnicas, dos termos utilizados no judô, que são em japonês. Então, é uma maneira de nós proporcionarmos para o aluno a introdução da cultura japonesa. Então, hikite, a mão que puxa, ou a mão da manga, e tsurite, a mão que pesca, ou a mão da gola. Nós vamos ver agora um vídeo que vai nos mostrar as saudações, as posturas e também o kumikata. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 vivência lúdica, muitas das vezes, uma vivência prática do seu dia a dia, eles vão ter dificuldades em fazer a cambalhota, como disse aqui anteriormente, em fazer esse rolamento. Então, partam sempre da posição deitada. Tá bom? Então, nós vamos ver agora, nesse próximo vídeo, os conceitos do Shintai. Vocês vão ver a Yumiashi, que é a maneira natural de andar, o Suriashi, que é arrastando os pés, e o Tsugiashi, que é um pé após o outro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No primeiro vídeo dessa sequência, os conceitos do Shintai, Ayumi Ashi, Suri Ashi e Tsugi Ashi. Maneira natural de andar, arrastando os pés, que é o Suri Ashi e o Tsugi Ashi, um pé após o outro. Os antigos mestres diziam o seguinte, que é possível você conhecer um bom judoka pela maneira como ele se locomove no dojo. No vídeo seguinte, nós mostramos sobre a queda. Especificamente o Zenpo Kaite Ukemi ou Maema Wari Ukemi, alguns usam esse termo, partindo da posição deitada para ambos os lados. É importante trabalhar ambos os lados, porque as técnicas existem dos dois lados, direita e esquerda. Então, se vocês puderem observar a importância desse tipo de queda para o judô. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa queda é fundamental no judô. Próximo item dos fundamentos, nós vamos falar sobre o Taisabaki. Taisabaki é o giro do corpo, a esquiva, que é muito utilizada. Hoje em dia, nós temos observado que esses termos técnicos, Taisabaki, Shintai, Kuzushi, não falei aqui, mas os senhores conhecem muito bem, o desequilíbrio, o rapô no Kuzushi, as direções do desequilíbrio. Então, esses termos nós não temos mais ouvido. E são termos de suma importância para o crescimento, para o aperfeiçoamento do judoka, seja ele de qual idade for. Então, o Taisabaki é a esquiva do corpo. Eu coloquei aqui como Migi e Hidari, Migi direita, Hidari esquerda. Nós temos o Maê Sabaki, que é para frente. O Shiro Sabaki, que é a esquiva para trás. O Maê Mauari Sabaki, para frente com o giro do corpo. Isto, Migi e Hidari, direita e esquerda. E também, o Shiro Mauari Sabaki. Isso vai nos ajudar muito na sensação espacial, na noção de espaço. Muitas das vezes, o aluno chega para nós, ele não sabe ficar parado no lugar. Por exemplo, para fazer o cumprimento, eu tenho que fazer ali o Chokuritsu, juntar os calcanhares. Tenho que me manter parado, estático, tenho que fazer a saudação de uma maneira correta. E os fundamentos, eles vão trabalhar isso nas nossas crianças, nos nossos alunos. Então, nesse próximo vídeo, vocês verão um pouco do que eu falei aqui sobre o Taisabaki. Tais. 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 Muito bem. Finalizando esta fala do Tarsabak, eu quero aqui fazer um apanhado geral e falar sobre os fundamentos, que todos são importantes, o Tarsabak, o Shintai, o Kumikata, o Reiho, a saudação, tanto em pé, também ajoelhado, vocês observaram no vídeo que também foi mostrada a saudação ajoelhada, a maneira correta de você ajoelhar, não basta eu ajoelhar apenas, eu tenho alunos, eu não sei se os senhores e as senhoras têm, mas tem alunos que por não saber, eles pulam e caem de joelhos diretamente, eles acham que tem que ser assim, mas com o ensinamento, com o dia a dia, com o bom exemplo, eles vão aprendendo, a sequência correta, ajoelha primeiro a perna esquerda, depois a perna direita, um item que muitos têm esquecido, que é o dedão do pé direito em cima do dedão do pé esquerdo, olha só que detalhe tão pequeno, mas que dá toda a diferença no contexto geral. Então, falando sobre fundamentos, eu quero aqui fechar a minha fala do tópico judô escolar, dizendo a vocês que nós devemos e podemos praticar o mesmo judô que eu faço na academia, respeitando, é claro, repito, o volume, a intensidade. A criança, muitas das vezes na escola, ela vai treinar uma vez por semana, e não somente isso, 45 minutos por aula, 50 minutos, às vezes uma hora, em comparação com um aluno que treina na academia todos os dias, é uma diferença muito grande, mas eu posso e eu devo trabalhar da mesma maneira. Em relação às técnicas, eu quero aqui frisar e coloquei aqui o sim em negrito e sublinhado. O aluno consegue memorizar os nomes das técnicas. O Osotogari, Outsigari, Koshiguruma, Seoi Nage, Ipon Seoi Nage, nós podemos e devemos ensiná-los a falar os nomes corretos. Eu peço a vocês a gentileza. Vamos ensinar os nomes. É claro que são várias técnicas. Então, uma dica, ensine uma de cada vez. Quando aquela criança conseguir assimilar o nome e também com a técnica, e eu repito, isso demanda tempo. E tempo demanda de nós, professores, paciência. E paciência é uma característica que nós, professores de judô, nós temos que exercitar. Então, ensinem o nome correto para o seu aluno. As técnicas que eu ensino e que eu acredito que os senhores também ensinem, senhoras também, em pé e no chão. Tatiwaza e Neuaza, que são dois termos também em japonês que vocês podem e devem ensinar aos seus alunos para enriquecer o vocabulário da língua japonesa. Eu não aconselho, eu até desencorajo, você ensinar sutemi, as técnicas de sacrifício, sejam elas maê sutemi ou yoko sutemi. São técnicas que exigem uma habilidade muito grande e que eu acredito que nesse primeiro momento não são tão importantes para que eles executem. urenaku, renkawazá, que são as sequências de golpes, as combinações e eu aconselho que façam assim. É claro que partindo daquelas que são mais simples, por exemplo, o sotogari, o tigari ou vice-versa, o tigari para o sotogari, eu posso trabalhar. São técnicas onde o praticante vai usar a mesma perna, se é desta ele vai usar a perna direita para executar tanto o outgari quanto o sotogari. Eu estou dando esse exemplo, mas vocês têm liberdade para trabalhar isso. Então, o renkawazá, eu aconselho que nós façamos sim e aconselho porque eu faço isso e tem dado certo. Já o kaeshuazá, que são os contra-golpes, melhor dizendo, eu também não aconselho que nós utilizemos nesse primeiro momento, nesse primeiro contato do aluno na escola com o judô. São técnicas um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis de executar. Então, o kaeshuazá e o sotomi, eu aconselho que nós não utilizemos nesse primeiro momento. Importante também que eu vejo é, fora todo esse compêndio de fundamentos, de técnicas, nós passarmos para os nossos alunos a história do judô, o fundador, o mestre de Igor Okano, as datas importantes do judô, as datas dos campeonatos, aonde foi disputado o campeonato tal e campeonato tal, isso é muito importante, tá bom? Frizem isso com seus alunos. Importante também nós passarmos para ele a história do judô no Brasil, quem trouxe o judô para o Brasil, aonde começou, no seu estado, eu sei que muitos dos que estão aqui são de outros estados, eu até quero agradecer a sua audiência, a sua presença conosco, o judô no seu estado, valorizar o seu estado, não basta eu valorizar o judô tal, de tal estado, judô de tal país, mas valorizar o que nós temos de destaque também, o judô no Brasil, a história do judô no seu estado, aqui repetindo, no seu local, na sua cidade, às vezes tem alunos na sua cidade que são destaque e nós muitas das vezes não valorizamos esse aluno, e muito importante, valorizar os professores locais, eu não posso nunca, nunca, nunca deixar, não posso esquecer jamais dos professores locais, são esses professores, e eu falo aqui como o mais novo, praticamente como uma criança ainda engateando no judô, o que talvez eu tenha feito para o judô nem se compara ao que esses professores fizeram há muitos anos atrás, esses professores desbravaram, eles pavimentaram essa estrada para que nós hoje pudéssemos com essa facilidade que temos, essa ferramenta tecnológica, os vídeos, mas no tempo deles não tinha isso, eram professores que muitas das vezes tinham que levar o tatame, e alguns dos que estão aqui vão se lembrar do tatame de palha ainda, que tinham cuidado, um zelo muito grande com aquele tatame para não estragar, e muitos desses mestres que hoje são merecidamente codanchas, faixas vermelhas e brancas, faixas vermelhas, merecidamente conquistaram essa graduação porque desbravaram o judô onde nós hoje passamos, uma estrada que nós passamos hoje com tranquilidade, mas nós não podemos jamais deixar de valorizar esses mestres, também ensinar os nossos alunos, trazer para eles a informação dos atletas olímpicos, tanto medalhistas como os que não medalharam, mas que participaram de uma olimpíada, a olimpíada é o auge da carreira de um atleta, seja ele do judô ou de qualquer outra modalidade, então se faz importante nós frisarmos isso para os nossos alunos, atletas medalhistas, os brasileiros, em olimpíadas, em campeonatos mundiais, os medalhistas na região, pode ser que um atleta ele não foi campeão olímpico, mas ele foi importante na região, ele foi um referencial na nossa região e nós temos que valorizar isso, e valorizando isso nós vamos colocar e incutir nos nossos aluninhos que é possível para eles, se eles permanecerem, se eles perseverarem no judô, é muito possível que eles também cheguem a esse nível internacional, o nível nacional, estadual, seja qual for o nível, nós vamos mostrar para eles que é possível eles alcançarem isso, e etc, o judô não é, não está limitado a isso que eu falei aqui, eu até peço perdão se disse alguma coisa fora, mas o meu conhecimento é muito breve, tenho muito pouco tempo de judô e considero como ainda uma criança, como disse aqui, então, aos meus nobres companheiros, aos mestres que estão nos dando a honra de assistir essa palestra, eu peço aqui a gentileza de desconsiderar alguma falha que tive, mas estou buscando, estou me espelhando em vocês, e acredito que com isso nós vamos conseguir expandir cada vez mais o nosso judô. Finalizando aqui a minha palestra, eu quero expressar aqui a minha gratidão, primeiramente a Deus, porque reconheço que sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não vivo, sem Deus eu não respiro, sem Deus eu não sou nada, então eu sou grato a Deus por tudo isto, agradeço a minha família, minha esposa, as minhas filhas, que são praticantes de judô, das minhas quatro filhas que tenho, a Isabela mais velha, a Jainidam, a Gabriela, faixa laranja, e as minhas pequenininhas, as gêmeas, Rafaela e Manuela, com cinco anos de idade, são também amantes do judô, então eu quero agradecer a elas também nesse momento, agradecer aqui ao meu mestre, ao meu professor, ao meu sensei, que é o meu pai, como disse aqui no comecinho da palestra, sensei Orlando Sator Hirakawa, mestre oitavo dan, sou grato a ele por ter me encaminhado nesta nobre arte, com muita exigência, com muito rigor, não somente a mim, mas também ao meu irmão, sensei Makoto, nos direcionou para que hoje nós pudéssemos estar aqui tentando passar um pouco daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa carreira, então agradeço ao meu sensei, sensei Hirakawa, expresso aqui a minha gratidão por tudo que o senhor fez, e paz e os senhores e as senhoras, ainda tem feito por mim, tem me ensinado, de vez em quando ele pega do meu judogi e fala, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito e eu com muita humildade eu aceito os seus ensinamentos, agradeço aos demais mestres aqui da nossa região, eu acredito que citando aqui dois nomes eu estarei agradecendo a todos, quero agradecer aqui ao mestre Mitiharu Sogabe, Nonudan, faixa vermelha, que é um dos grandes mestres não somente da região, mas de todos os estados de São Paulo e também do Brasil e também reconhecido fora do Brasil, então, sensei Sogabe, muito obrigado e também ao sensei Cláudio Carazans Camargo, mestre, sétimo Dan, que é o nosso delegado regional de judô, que nos deu essa oportunidade de fazermos parte desse seleto time de professores que estarão, estão e estarão palestrando neste, nesses dias. Agradeço a todos os mestres, agradeço a todos os meus companheiros, aos meus colegas de curso, os que me convidaram, que me deram esta grande oportunidade. Reconheço que não estou à altura, que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu agradeço muito a todos vocês. Eu também quero agradecer aos excelentes trabalhos do Jefinho. Se não fosse o Jefinho, a gente não ia conseguir fazer nada disso. ao Jefinho, meu muito obrigado pela sua paciência, pelos seus conselhos e por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Jefinho. Arigato. Deixo aqui a referência bibliográfica do que nós pesquisamos e a todos o meu arigato. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. a todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti